bem-vindo amigos do canal estamos com mais um vídeo vivendo na roça o vídeo hoje é a atualização da horta eu não mostrei para vocês aqui já são o couve manteiga molhando tudo liguei agora tô aguando agora tô aguando liguei agora que maravilha o tamanho deles como estão já olha só o tamanho já começou a molhar aqui já que eu saí fora do meio aqui são os os couve flor aliás os cover couve manteiga a couve né o couve e coloca nos comentários aí a couve ou couve olha que maravilha e o tamanho dos alfaces ou glória a deus aqui a horta orgânica é o tamanho das crianças aqui são aqui é um alho ali um e aqui são cebolinha um pouquinho só tem planta mais aqui são os 200 pede de alface o desenvolvimento deles uma talha seca por volta dos pezinhos não sei se dá pra ver mas tá ligado aqui é alface super crocante e aí e aqui não sei se vai você consegue baixar o celular e se roxinho também não dá para ver muito bem no celular é alface roxo coisa linda mesmo e esse consigo lá na frente e molhando tudo e ai aqui é que maravilha e aí o lorio adeus o repolho e aí a glória adeus e aí ó vou pular aqui também Passando meio rápido assim Porque tá ligado Eu tô me molhando tudo Glória a Deus Que maravilha Louvado seja o nome do Senhor Que não tem agrotóxico nenhum Não tem produto químico nenhum E tá aí, vindo com tudo Prantei esses dias, já mostrei pra vocês no canal Eu com a bandejinha Já estão desse tamanho Olha o tamanho deles Aqui a gente pode comer com segurança Que não tem veneno O que tem gente de problema no estômago Devido Comendo esses agrotóxicos Tomate, uva, laranja Vai muito veneno, muito veneno O que tem gente Você pergunta pra um, pergunta pra um Pra outro O problema de saúde já tá bem Deletado Mas tudo isso é os produtos químicos Que nós comemos, né Tudo industrializado Tudo enlatado Tudo com veneno A gente Como não tem opção, né Fica difícil, né Só mesmo vivendo na roça Porque você tá na cidade Você vai plantar o que Não tem como Só se tiver um cantinho Pra você plantar as coisas Igual se não tiver Você ganha bem na cidade Ganha, ganha até mais ou menos Mas Aquelas condições de vida na cidade É muito alto também, né Você ganha bem Mas também você gasta bem Agora aqui você tira pouco Mas você come bem, né Entre aço você come bem Você tá comendo seu próprio alimento Você sabe que você tá colocando veneno Que apesar que tem muita gente Que planta e ainda mete veneno Mas aqui não Aqui é orgânico Aqui é orgânico A gente pode falar que aqui é orgânico É sem grotóxico mesmo Ah, mas não tem selo Não tem selo Mas a gente sabe que não tá colocando veneno nenhum Olha que maravilha Olha a rocinha de quiabo Olha aqui Olha o tamanho que já tá Sem veneno nenhum Ah, não dá Sem veneno não dá Não dá Então O que é isso aqui? Essa rocinha Olha, é tudo Três sequências Essa primeira Primeira Essa aqui é a segunda Segunda sequência E terceira Tá indo embora Sem veneno nenhum Sem nada Nada, nada, nada A única coisa que eu passei aqui Foi Foi leite Brincadeira Leite E eu falo pra você Para reduzir Eu tenho as lagartinhas Tem, tem Tem suas comidinhas Tem, mas Porque isso é natural Porque não tem veneno O bichinho vai lá e come mesmo Isso Isso não Olha aí Tem gente que coloca um pouco também Bate um pouco de fumo Mas fumo industrializado também Nem cai na mesma Que fumo vai um produto químico também Que eu vi na internet Então a gente fica até meia Assim Agora tem funcionado Tem umas lagartinhas Tem, mas tem funcionado também Aquela porção de 10 por 1 Cada 10 litros 1 litro de leite 10 ml 100 ml 1 litro de leite Borrifa Ou passa Tem detergente também Mas detergente você tem que lavar Se você passar um pouquinho De detergente de coco Nas folhas Tanto no quiabo Assim você tem que lavar depois Bem amigos Isso aqui é o Vou Encerrando por aqui Porque se não o vídeo fica longo Eu não consigo nem postar nem hoje ainda Mas glória a Deus Queria compartilhar com você A roça A atualização da horta Os alfacinhos estão crescendo Eu dei uma paradinha para filmar Roçando lá embaixo Lá com a enxada Agora já pulei aqui para cima Para poder Dar mais uma sequência no vídeo Aqui Aqui Que maravilha Bem meus amigos Vou ficando por aqui Dê aqui em joinha Se inscreva no canal Compartilhe os vídeos Vou ficando por aqui Até o Senhor permitir Até o próximo vídeo A todos Fico todos com Deus Glória a Deus